Fala galera dos Paredões! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei para não perder nenhum lançamento! Por outra pessoa eu me apaixonar Eu mudei o seu mês Outros pares eu vou frequentar Mas eu sei que o que se passa é sim Vou dar alguém no teu lugar Meu ex-amor Minha ex-paixão Meu ex-sumor Mas a tua dona no coração Meu ex-amor Minha ex-paixão Meu ex-sumor Mas a tua dona no coração Essa vai especialmente a turma de Barueri Paredinha, ele vem Tamo junto! Vem de mim! Porroção como garçom da história Ao vivo! Já estão falando por aí Que você tem outra pessoa Mas é como o ditado diz O coração falece, é uma perdoa Você deixou marcas em mim E nossas fotos no celular Eu sei que não vai ser fácil assim Por outra pessoa eu me apaixonar Eu mudei o seu mês Outros pares eu vou frequentar Mas eu sei que não vai ser fácil assim Outra alta vem no teu lugar Meu ex-amor Minha ex-paixão Meu ex-sumor Mas a tua dona no coração Meu ex-amor Minha ex-paixão Meu ex-sumor Mas a tua dona no coração E pra nos contratar É só ligar 988-46-2888 E leva Pau do Gato para todo o Brasil Vou sair da cidade Vou morar no mar Droga áudio entre o rosto Pelo cheiro do gato Minha casa na praia Eu vou botar a venda Meu ex-sumor agora Mas isso é pra fazer Usar chapéu, botina, peneira, jibão Trocar o meu piano Por um violão Dançar forró colado Bebendo cachaça Acordar com uma Uma vaqueira massa Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Sela um pouco a vala Entrando a vida de vaqueira Isso é minha vida agora E eu não abrogão Eu vou pra vaqueira Eu vou botar e vou Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Sela um pouco a vala Entrando a vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abrogão Eu vou pra vaqueira Eu vou botar e vou no chão Quero mandar um abração Super especial Vou sair da cidade Eu vou morar no mar Trocar o tio e tio Por um cheiro do gado Minha casa na braia Eu vou botar a venda Meu escritório agora Vai ser mais fácil Usar chapéu Bodina Perdeira de pão Trocar o meu piano Por um violão Descer forró colado Bebendo cachaça E acordar com uma Com uma vaqueira massa Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Sela um pouco a vala Entrando a vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaqueira Eu vou botar e vou Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Sela um pouco a vala Entrando a vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaqueira Eu vou botar e vou no chão Ei, seu menino, aqui é Corrosão, vamos gata ao vivo, vem de mim Corrosão, vamos gata ao vivo, vem de mim Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lanço, uma distração, o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas acendido falta da cama mal rodada, das roupas pela casa O cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar Caiu na madrugada, ele que tá ligada, tá desesperada E logo vem me enganar, então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lanço, uma distração, o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas acendido falta da cama mal rodada, das roupas pela casa O cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar Caiu na madrugada, ele que tá ligada, tá desesperada E logo vem me enganar, então bebe, vem me procurar Porra, eu sou o povo do gato, ao vivo Lançamento, corrosão, contato, amor bandido Essa vai especialmente a meu amigo Estevam, lá em Brasília Eu sei, sei que vou sofrer, sei que vou chorar A solidão machuca por dentro, me fazendo lembrar Sei que vai doer, e eu vou ter que aceitar O fim do nosso amor, tô tentando superar O teu amor, me conquistou assim tão de repente Tá difícil esquecer da gente Você jogou fora todos os nossos planos de amor Você foi embora, solidão me apavora Se você nada faz mais sentir Volta logo aqui com o seu amor bandido Você foi embora, solidão me apavora Se você nada faz mais sentir, sem você nada faz mais sentir Volta logo aqui com o seu amor bandido Oh, 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 venha aqui ficar comigo Meu amor Traz do seu amor bandido Eu sei, sei que vou sofrer Sei que vou chorar, a solidão machuca por dentro Me fazendo lembrar Sei que vai doer, e eu vou ter que aceitar O fim do nosso amor, tô tentando superar O teu amor, me conquistou assim tão de repente Tá difícil esquecer da gente Você jogou fora todos os nossos planos de amor Você foi embora, solidão me apavora Sem você nada faz mais sentir Volta logo aqui com o seu amor bandido Você foi embora, solidão me apavora Sem você nada faz mais sentir Volta logo aqui com o seu amor bandido Oh, 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 venha aqui ficar comigo Meu amor Traz do seu amor bandido Tem breve, bolsão, pão no gato Laiara, caixa, o segi Alô, sujeito Penélope Aquele abraço Vem de mim Posão, pão no gato da nova história Vem de mim Repertório novo Acordei mais uma vez E me amando E o teu cheiro impregnado Na minha roupa Só fica o resto do teu beijo na minha boca Você deu cor de coração e tudo na boca A minha saudade já tinha tomado O rumo da vida Mas isso andou com sua ligação perdida Ah, oh, 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 oh Volta o coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegava a tonalha e saia arrependido Aná por dois anos e até no fim Volta o coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chega a machonar de sair arrependido Amor por dois olhos da pele Luiz Só me dá pra Luiz Quero mandar um abração super especial A meu amigo Wilson Souza Nossa FM 87.9 Bloco do Moral Valeu Wilson Tamo junto meu velho Acordei mais uma vez E me amou E o teu cheiro Empregui na minha roupa Só fica o resto O teu beijo na minha boca Você deu guarda e coração me tornou a boca A minha saudade já tinha tomado O rumo da vida Mas que santou com a sua ligação perdida Ah, pode agora chegar a dizer que não Vem me ligar, parei no seu colchão Chega a machonar de sair arrependido Amor por dois olhos da prejuízo Pode agora chegar a dizer que não Parei, bebi, não tenho seu colchão Chega a machonar de sair arrependido Amor por dois olhos da pele Luiz Só me dá prejuízo Forção, povo, catau, vivo E pra nos contratar é só ligar 988-4628-88 Eu sei que é difícil o vogueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu entrei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa sair da cidade Eu moro na zona rural Ela vai se acordar e sempre tá na casa É que a família dela Sei que não aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na casa É que a família dela sei que não nascer Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na casa Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu entrei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa sair da cidade Eu moro na zona rural Ela vai se acordar e sempre tá na casa É que a família dela Sei que não nascer Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na casa É que a família dela sei que não nascer Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na casa Joga pra cima aí Repertório novo Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no teu pescoço Agora seu namorado vai saber Que você tem outro Uai! Vou tampar no gato da minha história Mas sempre a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher como você Não é com quem te merece E quando a gente tá na cama Ele liga e parece que é de mim Quando a gente faz amor E na hora que você tá suave Eu dei uma chupadinha E você arreviou Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no teu pescoço Agora seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no teu pescoço Agora seu namorado vai saber E você tem outro E você tem outro Alô, vovão vai no paredão É o sinicascudo, meu rei Mas sempre a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é com quem te merece Não é com quem te merece E quando a gente vai na cama Parece que é de mim Quando a gente faz amor E na hora que você tá suave Eu dei uma chupadinha E você arreviou Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no teu pescoço Agora seu namorado vai saber Que você tem outro E pra nos contratar É só ligar 084-988-462888